A Netflix anunciou Cobra Kai, temporada 6. Uma nova temporada de episódios da popular série, que servirá como final. Após 5 temporadas de drama de menino e danças de rivalidades, a série Cobra Kai terminará com a 6ª temporada, que servirá como a conclusão para uma saga de Karate que começou há várias décadas atrás. A Netflix diz que Cobra Kai, temporada 6, estreará em breve, mas por enquanto não partilhou uma data específica, ou número de episódios, para esta última temporada da saga. Até o momento, a gigante do stream de Netflix não divulgou sinopse e elenco de Cobra Kai, temporada 6. Você pode assistir o teaser e a matéria completa no link disponibilizado nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo Watson. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.